Azulão Vai torcer e gritar campeão Tá gravador no peito, na alma, no coração Nascer, crescer, morrer, torcendo pro azulão É grande essa paixão, é forte o nosso amor É linda essa camisa na pele do torcedor De verdade tá ligado, na bancada enlouquece É gol do CSA, o trapichão chega e estremece Aumenta esse reggae, vamos comemorar Curtir até uma só na vitória do CSA E eu não paro de cantar e saudar nossa torcida Que dentro do estado, irmão, é a coisa mais linda Os mano é correria, faz de tudo pra talar É jogo do azulão, aquela porra vai lotar Vamos representar, não importa onde seja CSA no coração, azul e branco a vida inteira Levanta a bandeira, estrala a bateria Sou do maior da capital, CSA pra toda vida Azulão, minha paixão, tá no meu coração Não te abandonarei, não importa a divisão Eu vou pro trapichão, junto com os irmãos Vamos cantar e torcer, e gritar campeão E me chamaram de doidão, só porque eu fui pro jogo muito louco de litrão A caixa de rojão pendurado no busão Tatuado no peito, o escudo do azulão Mais uma multidão, posso até ser malogueiro Mas tô com salso na mão e trabalhei o mês inteiro Não gosto de vermelho e nem de covardia Eu sou mais um que canto o jogo inteiro na torcida Azulão vai pra cima, porra vai top de bola Qualquer coisa tá ligado, guia mancha de que rock Porque já chegou a hora e eu não paro de cantar Puta que pariu, é gol, pô, vai desabar Vamos CSA, todo esforço vale a pena Porque lá no trabalho já levei a advertência Faltei outra vez, tô aqui azulão Tenho fé que essa taça vai ser nossa, meu irmão Azulão minha paixão Tá no meu coração Não te abandonarei Não importa a divisão Eu vou pro trapichão Junto com os irmãos Vamos cantar e torcer E gritar campeão Junto com os irmãos 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 Obrigado.